O meu coração pulsou, no dia em que eu te vi, eu te amo, eu te adoro, meu amor. Depois meu viver floriu, porque para mim sorriu, quem eu amo, quem eu adoro, meu amor. Tu és o meu bem querer, razão deste meu viver, sem amor minha vida vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Tu és o meu bem querer, razão deste meu viver, sem amor minha vida vai ser triste e vazia. Se um dia eu te perder, não sei o que vou fazer, se eu te amo, se eu te adoro, meu amor. Eu te amo, meu amor. Eu te adoro, meu amor. Eu te amo, meu amor.